Os Sinais Episcopais O anel, posto no dedo, significa que ele contraiu o esponsalício sagrado com a Igreja. Esse anel é símbolo nupcial, símbolo de fidelidade, é a expressão da ligação particular do Bispo com a Igreja, sua esposa. Os Sinais Episcopais Recebe este anel, símbolo da fidelidade, e com fidelidade invencível, guarda sem mancha a Igreja, esposa de Deus. O ordenado recebe ainda a Mitra, como exortação, a empenhar-se para que nele brilhe o esplendor da santidade, para ser digno de receber a coroa imperecível da glória, quando Cristo se manifestará como príncipe dos pastores. Recebe a Mitra, e brilhe em ti o esplendor da santidade, para que quando vier o príncipe dos pastores, mereças receber a imacessível coroa da glória. O ordenado recebe também o barro, sinal da autoridade que compete ao Bispo no cumprimento do dever de cuidar do rebanho. Insere-se na perspectiva da solicitude pela santidade do povo de Deus e por toda a Igreja. Recebe o barro, símbolo do serviço pastoral, e cuida de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo te constitui o Bispo, a fim de apacentares a Igreja de Deus. Tendo entregue o barro, o ordenado recebe a saudação de paz do Bispo Ordenante Principal e de todos os Bispos presentes. Aplausos 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 Aplausos